Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo eu tô lá Conversar e voar, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Tu que tem esse abraço caro, se decide bater asas Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Vai cair, vai cair, vai cair Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É cair, vai cair, vai cair Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É cair, vai cair, vai cair Ah, é cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo eu tô lá Conversar e voar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar E a vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço caro Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vou te faltar Ai, ai, ai Eu só quero leve da vida pra te levar O tempo para É a sorte de levar a hora pra passear É cair e falar Eu só quero leve da vida pra te levar O tempo para É a sorte de levar a hora pra passear É cair e falar Eu só quero leve da vida pra te levar O tempo para É a sorte de levar a hora pra passear É cair e falar Eu só quero leve da vida pra te levar O tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Eu só quero leve da vida pra passear É a sorte de levar a hora pra passear É a sorte de levar a hora pra passear